O Banco Santander anunciou o pagamento de dividendos. Já é recorrente aí pagamento de dividendos do Banco Santander. Então, se você quer investir e você não sabe aonde procurar, que tal escolher as empresas que pagam dividendos? O Santander, ele faz pagamento de forma recorrente. E antes que você já briga comigo aí, tem gente que briga comigo, que fala que eu publico os vídeos depois que já passou a DataX, depois dos pagamentos. Então, se você ia brigar comigo, lembre-se, se você vai perder este pagamento, você está bem adiantado para recebimento do próximo, porque ele faz pagamento a cada três meses. Então, você tem três meses se você perdeu esse dividendo para entrar de novo. E é um banco que paga ótimos dividendos. E a gente vai ver se ele está barato. Então, vamos rodar a vinheta e se você quiser, já deixa aí o seu joinha. Olá, se você não me conhece, eu sou o Peterson Siqueira. Vamos falar de uma ação que paga dividendos. Banco Santander. Você vai conhecer esta empresa. Olha só, o Banco Santander é uma subsidiária do Banco Espanhol. Então, ele não é aqui 100% brasileiro, ele é espanhol. O Banco Santander, ele tem sede no Brasil e a sede é em São Paulo. A operação entrou em atividade em 1982. Então, desde 1982, temos aí este banco atuando no Brasil. É uma parte integrante do grupo Santander, como eu já disse, de origem espanhola. E é o principal conglomerado financeiro da zona do euro. Da zona do euro, estamos falando em euro, né? Bem bacana. E olha só aqui, a fundação foi em 1982 em São Paulo, essa fundação aí atuando no Brasil. Se a gente dá uma olhada no gráfico de Santander, a gente vê que durante cinco anos, a ação ela veio num ritmo aí de subida, subindo, bateu aqui 37 reais, bateu aqui 45 reais, chegou aqui ao seu pico de 48,90 e depois aqui, por causa aí dessa crise mundial de saúde, ela caiu no fundo aqui a 22 reais. Mas já está se recuperando, olha só, a ação aí se recuperando, hoje sendo negociada em 35 reais. Bem bacana, né? E além da ação ter se valorizado, o banco teve lucro, um lucro de 4,34 bilhões no terceiro trimestre, ou seja, uma alta de 12,5%. Então o banco teve lucro e aprovou o pagamento de dividendos. Será de 3 bilhões, 3 bilhões que serão distribuídos para os acionistas. Então quem tiver muita ação de Santander vai receber muitos dividendos. Dá até para aposentar com esses dividendos, né? Aqui vai falando um pouco do banco e aqui nós vamos ver esse trechinho aqui. Os investidores terão direito a receber os dividendos que são aí a parte dos lucros e serão feita a emissão do banco no pregão de 4 de novembro deste ano. Então a partir do dia 5 de novembro os ativos já serão negociados ex-dividendo. Então aproveite para comprar aí com segurança antes do dia 4, porque dia 5 já era, já é ex-dividendo. E serão pagos 38 centavos em dividendos por ação ordinária. Então é o Samb3, quem tiver Samb3 vai receber 38 centavos. E 42 centavos para as ações preferenciais. Lembra que a ação preferencial tem preferência no recebimento de dividendos? Samb4, 42 centavos. E também temos as Units, que será de 80 centavos, que é a Samb11. Então aí, notícia boa para quem tem ação. E os proventos serão pagos no dia 3 de dezembro de 2021. E serão imputados integralmente os dividendos obrigatórios. Então é dinheiro aí entrando. Aqui temos uma análise do banco. Aqui já fala que o Bradesco avaliou que o Santander apresentou um bom conjunto de resultados no terceiro trimestre de 2021. É, realmente o Santander é um banco que se destaca bastante, né? A gente vê que é um banco lucrativo, que faz um bom atendimento. Quem é cliente desse banco está muito feliz. E algumas informações. Eu acho que é muito interessante a gente dar uma olhada em dados também. O Santander, ele tem um patrimônio de 106.051.201.00. Muito número, né, Petro? É um valor bem alto. Aqui, por exemplo, bilhões em patrimônio líquido. Temos aqui um flip float de 10%. Então está inserido aí no ramo de bancos intermediários e financeiros. Olha só o payout, 63,86%. E eu gosto de ver aqui também os dividendos que ele vem pagando. Olha só. Aqui nós estamos falando do Sambi 11, tá, gente? É o que paga mais, porque é a Unity. Aqui ele pagou R$1,82, que foi no dia 3 do 1 de 2020. E se você ver, ele faz pagamento aqui em 2021. Olha, ele pagou no mês 5, no mês 8, no mês 11. Então, a cada 3 meses tem aí pagamento de dividendos. Aqui R$0,80, aqui R$0,91 e aqui R$0,80. Então, é um pagamento bem legal. A gente vê aqui os indicadores de Sambi 11, um PL de 8. Então, eu julgo que sim, Santander é uma ação que está barata na minha visão. Dividend yield de 6,56%. A gente dá preferência, realmente, a ação com dividend yield acima de 6%. Então, gostei desses indicadores. Um ROE também acima de 15. Tá bem atrativo aqui esses números dele. Já vimos aqui que a ação está em R$35,00. Tivemos aí valorização das cotas. A gente já viu o gráfico. Revi aqui de novo. Então, quem já entrou nesse ativo tem tudo aí para dar certo, para continuar garimpando aí os seus dividendos. O Banco Santander é um banco que eu sei que ele tem esse histórico de lucro, distribuição de lucros e de valorização de cota. Então, é um banco que eu tenho na carteira. É uma ação que eu tenho na carteira. Está inserida aí no setor perene, de boa governança, boa gestão e preocupada com os resultados e a gente aproveita esses resultados. Então, é uma ação que eu deixaria na minha carteira, pensando aí na minha carteira previdenciária para aposentar. e receber dividendos. E você, o que você acha do Banco Santander? Você acha que, dentre as ações de bancos, o Santander poderia ser uma escolha para integrar a sua carteira? Responda aí para mim nos comentários. Sou Peterson Siqueira e nos vemos aí nos próximos vídeos.